Galera, é só a primeira música em um minuto As sequências que você vai usar são só apenas 4 acordes Que é o Ré maior, Lá maior, Lá com nona, beleza? Mi menor e Sol maior, tá bom? O ritmo que eu vou usar nessa música é o ritmo 2 Que eu passo muito nas minhas videoaulas, beleza? Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu sou coleguita Se inscreva aí no canal caso você aprenda aqui, tá bom? Então o ritmo 2 é isso aqui, ó galera Beleza? 2 pra baixo 2 pra 5, 1 pra baixo, pra baixo pra 5, pra baixo pra 5 E a música, galera, você sabe que é essa aqui, ó